E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta... Tranquilosa, já tão cansado, rapaziada, velho Tu pediu pra eu começar, puta que pariu É pra que? Pra digerir o elefante que tu engoliu Puta que pariu, mano, eu tô no Brasil Cê tá ligado? Sem cordão, ninguém te viu aí Tá ligado nas menções, tu é MC Young, um ladrão de refeições E o bagulho é doido, cê corrigiu, cê encaou Meu vulgo é esse, ninguém te perguntou Bagulho é muito sério, primeira vez que eu vejo O símbolo da Adidas, em alto relevo O bagulho é muito doido, seu peixinho tá crescendo Cê tá ligado? Samurai desenvolvendo Cê tá ligado? Tô amoroso Parece mistura do Ronaldo com o Bussure, já nasceu defeituoso Menor, eu tô orgulhoso, a Rafa fez um scratch e você morreu de novo Direito de resposta, 45 segundos, MC Young São Não é digerir um elefante, deixa eu te falar Vou digerir outra coisa, mano, deixa eu te explicar Pra você ver que eu faço a rima Eu vou digerir hoje a galinha da tua prima Bagulho é muito sério, deixa eu explicar Negro na plateia já tá puxando o ar Mas pra você ver que eu não invento Com a orelha desse tamanho, roupa rima E escutando pensamento Bagulho é sério, Samurai Veja que hoje na minha rima você cai Sabe por quê? Agora deixa eu falar no instante Não sabia, mano, os miringuidos rimando aqui no tanque Bagulho é muito sério, olha o tamanho da orelha E pra você ver que agora a minha rima assemelha Parceiro, eu não fumo chips A porra do teu nariz que nem o logo da Elma Chips Puta que pariu, você não entendeu Sigo desenvolvendo Já falei a rima e ele ouviu meu pensamento Aí eu esqueci a rima do que eu ia falar Pega com o Young e chega aqui pra te matar Pra você ver agora, na improvisada Vou chegando e mandando sempre a corada Pra você ver a rima na icônica Tua orelha escutando a rima harmônica Pra você ver na improvisação Tua rima, tua orelha escuta pensamento de outra dimensão Pra você ver agora, que você já foi falar pra mim Qual é a tela? Quanto tá o sinal da Oi? Me explica aí, meu nome é Free E deixa eu te explicar que eu sou Young MC Bagulho é sério, outra vez eu tô nervoso no Free Mas tá ligado, mano, eu vim para te destruir Segundo round, direto de resposta É Missus Samurai, solta essa porra aí Caralho, isso aí é aquele só pra te gastar Sem da sarrada Oh, 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 oh Aí, você me perguntou Quanto tá o sinal da Oi? E aí? O meu, quantos quilos de frigor? Bagulho é muito forte Não tá tranquilo não Você quer me gastar o terror da profusação Aí, você não come galinha Eu falo pra tu A criação que cê digere é a criação de peru E o bagulho é doido Você tá cheio de fome Você tá ligado, gordinho Você parece clone menor Tu é gordinho pra caralho Vai se fuder Condomínio onde cê mora Elevador só pra você E o bagulho é muito forte Elevador tá de escada Bolatão, dá-se roubando Então, du-du-du-du-du Cê derrubou a casa da vizinha Você tá ligado, mano? Aqui é sem gracinha Aí, moleque, deixa eu te falar Foi pegar a bola embaixo do carro O carro subiu, se pensa uma... Ai, caralho Então... MC Young MC Samurai TH Quem vai dizer? Samurai Samurai Todo mundo que gostou da rima do freestyle Do MC Samurai Ooooo Todo mundo que gostou da rima do freestyle Do MC Young Ooooo MC Samurai Ooooo MC Young Ooooo Samurai para a próxima Sem delongas